Seção XV O valor incomparável deste ensinamento, subo e, se por um lado, um bom homem ou uma boa mulher executa de manhã tantos atos cáridosos de abnegação como os grãos de areia do Ganges, e faz tais atos novamente ao meio-dia e ainda mais à noite, continuando a fazer dessa forma ao longo de era sem conta, e se, por outro lado, alguém escuta este Dharma com coração convicto e sem contenção, este último seria o mais abençoado, mas quão mais abençoado, em comparação, será aquele que escrever, receber, manter, e explicar este ensinamento a outros, subo e, nós podemos resumir a questão dizendo que o valor completo deste ensinamento não pode ser nem concebido nem calculado, E nem qualquer limite pode ser a ele dado, o Tathagata pregou este ensinamento para o benefício dos iniciados no grande caminho, ele pregou este Dharma para o benefício dos iniciados no supremo caminho, quem quer que venha a receber, manter, estudar, recitar e difundir a Lures este ensinamento, Será claramente percebido e reconhecido pelo Tathagata, e alcançará uma perfeição de méritos além das medidas ou cálculos, uma perfeição de mérito ilimitado e inconcebível, em todo caso tal pessoa atingirá por si mesma a realização do incomparável esclarecimento do Tathagata, porque assim será, porque subo e, Esses que se perdem em concepções limitadas que envolvem a ideia de uma ego-entidade, uma personalidade, um ser ou uma individualidade separada estão impossibilitados de aceitar, receber, estudar, recitar e abertamente explicar este Dharma, Subo e, em todo lugar onde este ensinamento poderá ser achado, os reinos inteiros de suras, homens e azuras deveriam oferecer adoração, Porque vós tendes que saber que tal lugar é tão sagrado como um santuário, e deveria ser corretamente venerado por todos com cerimonial observância, Dando-se voltas da esquerda para a direita, e com oferecimentos de flores e incenso, Seção XVI, purificação através de sacrifícios por retribuição de deméritos passados, além disso, subo e, Se acaso bons homens e boas mulheres que recebem e mantêm este ensinamento sofrem humilhações, Tais sacrifícios são o resultado inevitável de deméritos cometidos em renascimentos passados. Mas em virtude destes infortúnios presentes, os efeitos demeritores do passado serão assim purificados, E eles estarão em uma posição de atingir a realização do incomparável esclarecimento, Subo e, Lembro-me do passado infinitamente remoto, antes de Dipankara Buda, Haviam 84 mil miríades de milhões de Budas e a todos estes eu fiz oferendas, sim, A todos estes eu servi sem o menor rastro de falta, não obstante, Se qualquer um for capaz de receber, manter, estudar e recitar este ensinamento ao término do último período, De 500 anos, Esta pessoa ganhará tantos méritos que os méritos que obtive no serviço de todos aqueles Budas Não poderão representar uma centésima parte disto, Ou nem mesmo uma multiquadrilionésima parte disto, Na verdade, não há nenhuma possibilidade de comparação, Subo e, Se eu detalhadamente explicasse os méritos ganhos pelos bons homens e boas mulheres Que receberem e mantiverem, estudarem e recitarem este ensinamento no último período, Meus ouvintes ficariam cheios de dúvidas e poderiam ter a mente completamente desordenada Com suspeitas e descrenças, Vós deveríe saber, Subo e, Que o significado deste ensinamento está além da concepção, Igualmente os frutos meritórios que este Dharma oferece estão além de concepção, Seção XVI Ninguém alcança o Nirvana Naquele momento, Subo e dirigiu-se ao Buda dessa forma, Honrado pelo mundo, Se bons homens e boas mulheres buscam a realização do incomparável esclarecimento, Por quais critérios deveriam eles basear-se e como eles deveriam equilibrar os pensamentos, Buda respondeu a Subo e, Os bons homens e boas mulheres que buscam a realização do incomparável esclarecimento Precisam desenvolver a seguinte atitude mental, Eu devo me empenhar para liberar todos os seres viventes, Todavia, mesmo quando todos tiverem sido liberados, Em verdade nem mesmo um deles estará liberado, E por que, se um Bodhisattva prende-se a ideia de uma ego-entidade, Uma personalidade, um ser, Ou uma individualidade separada, Em relação aos seres viventes, Ele não será um verdadeiro Bodhisattva, Subo e, Isto porque em realidade não há nenhum método que possa levar à realização do incomparável esclarecimento, Subo e, O que pensas quando o Tathagata estava com o Dipankara Buda? Existia naquela ocasião qualquer fórmula para a obtenção da realização do incomparável esclarecimento, Não, Honrado pelo mundo, De acordo com o meu entendimento das palavras de Buda, Não existia nenhum método pelo qual o Tathagata atingiria a realização do incomparável esclarecimento, Buda disse, Vós tem desrazão, Subo e, Em verdade não havia nenhum método através da qual o Tathagata atingiria a realização do incomparável esclarecimento, Subo e, Ouvesse naquela ocasião tal método, Dipankara Buda não teria predito o seguinte em relação a mim, Em eras futuras vós vireis a ser um Buda chamado o Shakyamuni, Mas Dipankara Buda pode fazer tal predição em relação a mim, Porque não há nenhum método de fato para a obtenção da realização do incomparável esclarecimento, A razão disto é que Tathagata é, em si, Uma significação abrangendo todos os métodos, Tathagata é um outro nome para a verdade suprema, Tathagata é um outro nome da cessação de existir, Tathagata é um outro nome para o não nascer, Isso porque, Subo e, O fato de não haver nascimento é a verdade suprema, No caso de qualquer um afirmar que o Tathagata atingiu a realização do incomparável esclarecimento, Eu verdadeiramente vos digo, Subo e, Que não há nenhum método através do qual o Buda atingiu a verdade suprema, Subo e, A base da obtenção pelo Tathagata da realização do incomparável esclarecimento está completamente além, Dessa afirmação, Ela nem é real nem irreal, Consequentemente eu vos digo que todo o reino de formulações, De métodos, Não são reais, Por isso todos eles são chamados, Reino de formulações, Subo e, Uma comparação, Pode ser feita com, A ideia de, Um gigantesco corpo de um homem, Então o venerável Subo e disse, Honrado pelo mundo declarou que tal homem na verdade não possui corpo, Por isso é chamado, Grande corpo, Subo e, É o mesmo relativo aos Bodhisattvas, Se um Bodhisattva anuncia, Eu liberarei todas as criaturas viventes, Ele não pode ser chamado de Bodhisattva, Por que? Porque Subo e, Realmente não há nenhuma condição como essa chamada de Bodhisattva, Pois o Buda ensina que todas as coisas são destituídas de seidade, Destituídas de individualidade separada, Subo e, Se um Bodhisattva anuncia, Eu edificarei uma magnífica terra pura, Búdica, Não pode ser chamado de Bodhisattva, Por que o Tathagata declarou que aquilo que é chamado de edificação de uma terra pura não existe, Tal coisa é apenas chamada, Edificação de uma terra pura, Subo e, Os Bodhisattvas que são completamente destituídos de qualquer concepção de seidade, Estes são justa e verdadeiramente chamados Bodhisattvas, Seção XVEI, Todos os modos mentais são realmente uma mente, Subo e, O que pensais? O Tathagata possui olhos humanos, Sim, Honrado pelo mundo, Eles possui o, Subo e, O que pensais? O Tathagata possui o olho divino, Sim, Honrado pelo mundo, Ele o possui o, Subo e, O que pensais? O Tathagata possui o olho da sabedoria, Sim, Honrado pelo mundo, Ele o possui o, Subo e, O que pensais? O Tathagata possui o olho do Dharma, Sim, Honrado pelo mundo, Ele o possui o, Subo e, O que pensais? O Tathagata possui o olho búdico da omnisciência, Sim, Honrado pelo mundo, Ele o possui o, Subo e, O que pensais? Relativo aos grãos de areia do Ganges, o Buda acaso ensinou sobre eles, sim, honrado pelo mundo, o Tathagata ensinou acerca destes grãos, entretanto, subui, se houvesse tantos rios Ganges quanto os grãos de areia do Ganges e se houvesse uma terra budicá para cada grão de areia de todos esses rios Ganges. Essas terras budicas seriam muitas, subui respondeu, seriam realmente muitas, honrado pelo mundo, então Buda disse, subui, apesar de muitos seres viventes existirem em todas essas terras budicas e a despeito deles possuírem múltiplos modos mentais, o Tathagata entende-os a todos, por quê? Porque o Tathagata ensina que todos estes modos não são a mente, por isso são eles chamados de modos mentais, subui, a mente do passado é impossível reter, a mente do presente é impossível sustentar, a mente do futuro é impossível aprender, se são x e x, a realidade absoluta é o único fundamento, subui, o que pensais? Se qualquer um enchesse 3 mil galáxias de mundos com os 7 tesouros e os desse todos como oferta de esmolas, esta pessoa ganharia grandes méritos, realmente sim, honrado pelo mundo. Esta pessoa ganharia grandes méritos, subui, se tais méritos fossem reais, o Tathagata não teria declarado que eles fossem grandes. Mas porque estes méritos não possuem fundamento o Tathagata os caracterizam como grandes méritos, se são x, x, a realidade das distinções fenomenais, subui, o que pensais? O Buda pode ser percebido como aquele que adquiriu um corpo perfeitamente formado? Não, honrado pelo mundo, o Tathagata não pode ser percebido pelo seu corpo perfeitamente formado. Por que o Tathagata ensina que um corpo perfeitamente formado não é perfeitamente formado, é apenas chamado, um corpo perfeitamente formado, subui, o que pensais? O Tathagata pode ser percebido por meio de qualquer característica fenomenal? Não, honrado pelo mundo, o Tathagata não pode ser percebido por qualquer característica fenomenal. Isso porque o Tathagata ensina que aquelas características fenomenais não são realmente características fenomenais, elas somente são chamadas características fenomenais, se são x, x, e. Palavras não podem expressar a verdade, aquilo que as palavras expressam não é a verdade, subui, não afirmeis que o Tathagata concebe a ideia. Eu indiquei um ensinamento, pois se qualquer um disser que o Tathagata indicou um ensinamento esta pessoa realmente calunia o Buda, e é incapaz de explicar o que eu ensino. Para qualquer sistema que pretende declarar a verdade, a verdade, de fato, não é declarada, apenas damos a estes sistemas o nome de uma declaração da verdade. Ao ouvir isso, subui falou estas palavras para o Buda, honrado pelo mundo, nas idades futuras haverão homens que, buscando ouvir uma exposição deste ensinamento, serão inspirados com convicção. Buda respondeu, subui, estes homens não são seres viventes nem são seres não viventes, por quê? Porque, subui, estes seres viventes não são realmente seres viventes, eles apenas são chamados seres viventes, se são x, x, e. Não pode ser dito que qualquer coisa é atingível. Então, subui perguntou ao Buda. Honrado pelo mundo, ao atingir a realização do incomparável esclarecimento, o Buda não obteve qualquer tipo de recompensa. Buda respondeu, exatamente isso, subui. Pela realização do incomparável esclarecimento eu não adquiri nem mesmo a menor coisa, pois de fato dizer que o Buda atingiu a realização do incomparável esclarecimento não é possível. Por isso, tal fato, é chamado, realização do incomparável esclarecimento, se são x, x, e. A prática de bons atos purifica a mente, além disso, subui, este fato é verdadeiro em todos lugares, sem diferenciação ou grau discriminatório. Portanto, isto é chamado, realização do incomparável esclarecimento. É diretamente atingido liberando-se da ideia de uma identidade pessoal separada e cultivando-se todos os tipos de bondade, subui, embora nós falemos de bondade. O Tathagata declara que não há nenhuma bondade, tal palavra é somente um nome, se são x, x, e veja os méritos incomparáveis deste ensinamento, subui. Se houver uma pessoa que dê em oferta de esmolas os sete tesouros, num volume igual em extensão a muitos poderosos montes sumeros que existissem em três mil galáxias de mundos. E se houvesse outra pessoa que selecionasse ainda que apenas quatro linhas deste ensinamento sobre a perfeição da sabedoria transcendental, recebesse e as mantivesse, e claramente as explicasse para outros, os méritos desta última pessoa seria tão maior do que os méritos da pessoa anterior que nenhuma comparação concebível poderia ser feita entre eles. Seção XXV A ilusão do ego, subui, o que pensais, ninguém deve imaginar que o Tathagata aprecia a ideia, eu tenho que liberar todos os seres viventes, não permitais que ninguém tenha tal pensamento, subui. Por quê? Porque em realidade não há nenhum ser vivente a ser liberado pelo Tathagata. Se houvessem seres viventes passíveis de serem liberados pelo Tathagata, ele participaria da ideia de seidade, de uma identidade de personalidade, e de individualidade separada, subui. Embora as pessoas comuns aceitem o egoísmo como real, o Tathagata declara que o ego não é diferente do não-ego, subui. Aqueles a quem o Tathagata refere-se como pessoas comuns não são realmente pessoas comuns, são elas apenas chamadas pessoas comuns, se são XXVI. O corpo da verdade não tem nenhuma marca, subui. O que pensais, o Tathagata pode ser reconhecido pelas 32 marcas, de um grande homem, subui respondeu, não, o Tathagata pode não ser percebido assim, então Buda disse, subui. Se o Tathagata pudesse ser reconhecido por tais sinais, qualquer grande regente imperial seria igual ao Tathagata, subedisse então a Buda, honrado pelo mundo. Conforme meu entendimento do significado das palavras de Buda, o Tathagata não pode ser reconhecido pelas 32 marcas, então honrado pelo mundo recitou este poema. Aquele que me vê através da forma, aquele que me busca pelo som, tem seus passos confundidos na busca do caminho, porque ele, em verdade, não pode perceber o Tathagata. Seção XXVI É errôneo afirmar que todas as coisas são sempre passíveis de extinção, subui. Se vós concebeis a ideia de que o Tathagata atingiu a realização do incomparável esclarecimento por causa de sua forma corporal perfeita, não deveis manter tais pensamentos. A realização do Tathagata não ocorreu devido a sua forma corporal perfeita, por outro lado, subui. Se vós concebeis a ideia de que qualquer um quer atingir a realização do incomparável esclarecimento vai declarar que todos os padrões de referência das manifestações existenciais estão terminadas e extintas. Não mais sustentais tais pensamentos. Por que? Porque o homem em quem a realização do incomparável esclarecimento surge não afirma que qualquer coisa cessa de existir. Que qualquer coisa termina. Seção XXVI Se um bodhisattva dá em caridade os sete tesouros, em montantes, suficientes para encher tantos mundos quantos os grãos de areia no rio Ganges, e outro, percebendo que todas as coisas são destituídas de um eu, atinge a perfeição através do auto-equilíbrio. Os méritos deste último excederão de longe os do anterior, porque isto assim seria, subui. É porque todos os verdadeiros bodhisattvas são desapegados às recompensas pelos atos meritórios. Então subui perguntou a Buda, o que quereis dizer, honrado pelo mundo. Ao declarar, bodhisattvas são desapegados às recompensas pelos atos meritórios, e Buda respondeu, subui. Bodhisattvas que alcançam méritos não deveriam apegar-se ao desejo de adquirir recompensas. Por isso é dito que as recompensas pelos méritos não são, realmente, adquiridas, se são x, x e x. Perfeita tranquilidade, subui. Se qualquer um viesse a dizer que o tatagata vem ou vai ou se senta ou reclinase, ele fale em entender meu ensinamento, por quê? Porque o, assim chamado, tatagata não vai a parte alguma nem vem de nenhuma parte, por isso é ele chamado. O tatagata, seção x, 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 o princípio integrativo, subui. Se um bom homem ou uma boa mulher moece em um número infinito de galáxias de mundos, para que se reduzissem a um pó de minúsculas partículas. Tais pequenas partículas resultantes seriam muitas, subui respondeu, muitas realmente, honrado pelo mundo, por quê? Porque se tais coisas fossem realmente minúsculas partículas. O Buda não teria falado delas como minúsculas partículas, isso porque declarou o Buda que tais partículas não são realmente partículas, minúsculas partículas, e são apenas o nome dado a elas. Da mesma forma, honrado pelo mundo, quando o tatagata fala de galáxias de mundos, estes não são mundos para que estas estruturas, em realidade, pudessem ser chamadas de mundos. Este seria um universo preso à ideia de individualidade existencial, e o tatagata ensina que tal coisa realmente não existe. Universo é apenas uma palavra, então Buda disse, subui. Palavras não podem explicar a real natureza de um universo, somente as pessoas comuns, ignorantes, apegadas ao desejo, fazem uso deste método arbitrário, de interpretação. Seção XXXE A verdade convencional deveria ser cortada, subui, se qualquer um viesse a dizer que Buda declara qualquer concepção de ego-identidade. Vós considerarias que tal pessoa entendeu meu ensinamento corretamente, não, honrado pelo mundo, tal um homem não teria qualquer capacidade de entendimento do que o tatagata está ensinando. Porque o honrado pelo mundo, na verdade, declara que noções de seida de personalidade, entidade e individualidade separada como realmente existentes são errôneas, estas condições somente são figuras de linguagem. Logo após Buda disse, subui, esses que aspiram à realização do incomparável esclarecimento deveriam reconhecer e deveriam entender todas as variedades de coisas da mesma forma. E deveria cortar o surgimento de concepções interpretativas de simples aspectos. Aspectos Subui No que diz respeito aos aspectos, o tatagata declara que em realidade eles não são aspectos. Eles são apenas chamados, aspectos, seção XXXE A ilusão das aparências Subui Alguém poderia encher mundos inúmeráveis com os sete tesouros e poderia os dar em oferta de esmolas. Mas se qualquer bom homem ou qualquer boa mulher ilumina-se com esclarecimento e toma mesmo que apenas quatro linhas deste Dharma, recitando-as, praticando-as, recebendo-as, mantendo-as e as divulgando-as lures, explicando-as para o benefício de outros, serão pessoas ainda mais meritorias. Agora de que maneira poderiam tais pessoas explicar estas linhas para outros, por desapego às formas, abrigando-se na verdade? Portanto eu vos digo, assim, devereis pensar sobre este impermanente mundo, como se ele fosse uma estrela ao amanhecer. Uma bolha d'água em um riacho, um clarão de um raio em uma nuvem de verão, uma vela piscante, um fantasma, ou um sonho. Quando o Buda terminou este ensinamento, o venerável Subui, junto com o Bhiktyus, Bhiktyunis, os irmãos e irmãs leigos, e os todos os reinos de deuses, homens, azuras e Gandharvas, ficaram plenos de alegria pelas suas palavras, e, abrigando-a sinceramente em seus corações, eles seguiram seus caminhos. Segundo a tradição popular, nos primeiros 500 anos após a morte de Buda, o Dharma por ele pregado seria firmemente ensinado e compreendido por muitos, esse primeiro período é chamado, período da verdadeira lei. No segundo período, os últimos 500 anos, uma decadência da compreensão do Dharma ocorreria, impedindo a iluminação. Esse último período é chamado, período da imagem da lei. Seguir-se-ia depois um período de total obstacularização da compreensão do Dharma, chamado, período do fim da lei. Adaptado do original em http www.miclostravessãoart.com 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 Obrigado.